Na época em que foi eleito deputado federal, teve quase 100 mil votos, mais de 94 mil votos, e era considerado um bom parlamentar. Por que o senhor acha que não foi reeleito? Fraude nas urnas eletrônicas. Sério? Sério, sério. Fraude, inclusive, isso dito logo depois, após o resultado ser proclamado, várias pessoas que dizem até que isso é conversa de parlamentar perdedor, né? Fica dizendo que, ah, fulano votou, não votou, mas muitas pessoas confirmaram que votaram em mim e o voto não apareceu na urna. Eu não me dei por satisfeito com aquela situação, me dirigi, na época, ao doutor André, que era o procurador-geral da República, ao doutor Pedro Barbosa Pereira Neto, com meus mapas eleitorais, analisamos nós três no gabinete da Procuradoria Regional da República e nós três ficamos assustados com as coincidências de urnas com zero voto, aonde tinham eleitores que tinham votado. Tinha que ter pelo menos um voto, tinha zero voto. E muitas urnas, né? Então, o trabalho não foi bem feito de fraude, porque a fraude foi estampada imediatamente o procurador regional da República, o doutor André, de uma forma competente, chegamos à conclusão que tinha que fazer uma representação de fraude, à época, ao presidente, que era o Dias Toffoli, ministro Dias Toffoli do Tribunal Superior Eleitoral, e essa representação ficou tramitando. Eu retornei à Polícia Federal em fevereiro de 2015, com o encerramento do meu mandato, e eu mesmo fui investigar a minha fraude. E consegui identificar um dos fraudadores, denunciei isso ao Ministério Público Regional Eleitoral. Ele admite a fraude? Ele admite a fraude. A fraude foi feita pela empresa, na época, em ambiente da Diebold, que é a empresa que fabrica as urnas eletrônicas, que é responsável pelo software das urnas eletrônicas. Ele é um dos técnicos engenheiros operacionais, é um técnico de Osasco, inclusive. E ele falou em detalhes como fraudou a minha eleição e como fraudou outras eleições.